Música De 21 a 27 de outubro acontece a Semana de Integração Acadêmica, a CIAC da UFRJ. Um evento que proporciona uma troca de experiências entre professores, técnicos e alunos de ensino médio e superior. Eu converso agora com a professora Silvia Lorenz, que é coordenadora da CIAC no CCMN. Boa tarde, professora Silvia. Quais serão as principais pesquisas apresentadas pelo seu centro? Boa tarde. Bom, o CCMN tem pesquisa de relevância em várias áreas do conhecimento, como de física, matemática, química, as geossciências, meteorologia, geologia, geografia, ciência da computação e astronomia. São muitas áreas que a gente tem aqui de importância, muitos cursos nota 7 e cursos de graduação muito fortes também nessa área de ciências exatas e da natureza. Tá certo, professora. E qual é a importância da CIAC para a projeção de produção acadêmica da UFRJ? Então, a CIAC a gente tem apresentações das pesquisas que são realizadas pelos alunos, mas também dos projetos de extensão, que também se relacionam com a pesquisa, direta ou indiretamente. E é super importante para a formação cidadã, mas também a importância da extensão é uma importância que vai além daqui dos nossos limites da UFRJ. A gente tem projetos que atendem não só a cidade do Rio de Janeiro, como o estado e alguns estados fora, por aí, pelo Brasil. Então, eu considero bastante importante uma semana como essa, onde a gente pode integrar todas essas atividades que a gente realiza aqui, ensino, pesquisa e extensão. Tá certo, professora. Muito obrigada. E lembrando que a CIAC acontece em todos os campos da UFRJ. Para mais informações e para saber como participar, é só entrar no site www.ciac.ufrj.br e o evento é aberto ao público. Eu sou Ana Gabriela Bonan, do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza, para o TJUFRJ. Obrigada.